Apareceu gravando... Fala galera, mestre do acabamento na área, e aí beleza? Galera, olha só, às vezes a gente passa por alguns perrengues na pintura porque a gente não sabe qual produto usar ou às vezes a gente não conhece e aí quando a gente conhece o produto, a gente fica com raiva de não ter conhecido o produto antes. De qual produto que eu tô falando? Não sei. A gente vai preparar essa parede aqui, né, pra entrar a textura e a gente precisa, antes de colocar a textura, a gente precisa selar, né? E esse produto que eu vou aplicar aqui, ele é diferente de tudo que vocês já viram. Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, fica comigo até o final. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, porque vocês vão ficar apaixonados. Um produto que faz a mesma função pela metade do preço. Vem comigo. Então pessoal, o produto é esse aqui, ó. É o Prime Acrílico da Lenertex. Vocês sabem que a gente aqui nessa obra, a gente fez a textura rolada toda da Lenertex. Vocês acompanharam aí, tá aqui no card o vídeo. E agora a gente vai usar o Prime, que é um produto top. O que que ele tem de diferente? Vamos lá. Primeiro de tudo, ele substitui o fundo preparador, tá? Então o fundo preparador custa, sei lá, 200 reais e o Prime vai custar 100. Então ele custa metade do preço do fundo preparador. Então você já tem essa vantagem. A gente já bateu ele aqui, já diluímos ele em 30%, tá? 30%. A aplicação dele é pra ser feito com rolo de lã baixa, mas a gente gosta de fazer com rolo de lã alta. Eu prefiro, tá? O rolo de lã alta. E o que que ele tem de diferente? Olha só. Ele substitui o fundo preparador. Ó. Cadê aqueles respingos todos que a gente tem quando aplica o fundo preparador? Não tem. Por quê? Ele é mais viscoso do que o fundo preparador. Porém, ele ainda penetra muito bem no reboco. Lembrando que o reboco, ele precisa estar lixado, tá? Aqui já tá lixado. A gente só tá aplicando pra mostrar pra vocês o produto. Mas a superfície já tá praticamente pronta, né? Já tá lixada. E olha só. A cobertura que tem e a velocidade que você tem em aplicar ele. Por quê? Com o fundo preparador, na parede nem tanto. Mas quando você vai aplicar o fundo preparador no teto, pinga muito, porque é igual água. Então você tem que fazer devagarzinho, né? Isso aqui não. Esse aqui, esse produto, ele já é como se fosse uma tinta. Tá vendo? Ele é viscoso, ele é grosso, como se fosse uma tinta. Então você não tem aquele respingo, aquele medo de se sujar todo, de sujar o chão. Você consegue trabalhar com ele muito mais rápido. Uma outra vantagem. Ele tem sete cores. Você já compra ele na cor que você quiser. Tem sete cores. E caso não tenha a cor que você quer, você consegue pigmentar. Ah, Felipe, o selador também você consegue. Mas o selador não tem cor pronta, né? Aqui você já consegue comprar na cor do fundo aproximado da textura ou do que você for colocar por cima. Ele pode ir em cima de gesso, igual o fundo preparador. Então assim, é um produto muito top. Ele é um produto dois em um. Ele substitui o selador, nas paredes ou nas superfícies que você poderia usar o selador. E ele também substitui o fundo preparador em todas as superfícies que o fundo preparador vai. Só que com uma vantagem que ele fica com uma película muito mais grossa, muito mais consistente aqui e te facilita quando você vai entrar com a massa, com a textura, porque ele já te dá um acabamento melhor. Olha só, eu vou mostrar pra vocês de pertinho aqui depois de seco como que ele fica, pra vocês terem noção do que eu tô falando. E eu gosto de aplicar com rolo de lã alta justamente quando a gente pega um reboco grosso assim, ó. O rolo de lã alta vai fazer ele penetrar melhor no reboco, entendeu? O rolo de lã baixa vai às vezes passar um buraquinho despercebido. Galera, olha só, acabamos de aplicar, não esperamos nada ainda, tá? Acabamos, cheguei ali e voltei pra cá. Vem cá pra vocês verem uma coisa aqui. Olha como que fica a superfície. Ó, nada na mão. Ó, nada. Zerado, tá vendo? É um produto que tem uma absorção muito grande, tá? Seca muito rápido. E aí vocês vão falar assim, pô, Felipe, mas isso aqui ficou igual o selador. Não ficou igual o selador, porque ele tá com a resistência do fundo preparador. Então é um produto muito melhor do que o selador. Porque ele substitui, ele é um produto dois em um. Só que você vai comprar ele pela metade do preço. Então assim, vale super a pena. Vocês viram aqui a aplicação na prática, tô mostrando pra vocês aqui na prática, não cai nada. Toda a superfície aglutinada tá tudo preso aqui dentro. Não solta mais nada. Não sai na mão. Agora a superfície tá preparada pra entrar qualquer produto que você coloca aqui. Massa acrílica, textura, o que for. Valeu, então? Espero ter ajudado vocês a apresentar esse produto top pra vocês. Que é o primer acrílico da Lenertex. É uma marca que no outro vídeo eu falei que era nova. Só que ela é nova aqui pra gente do Rio de Janeiro. Mas lá em Goiás, em Goiânia, ela já é uma marca que tem mais de 40 anos no mercado. Líder de venda lá em Goiás. Então assim, é uma marca muito top que eu não sei por que eu não conheci essa marca antes. E eu tô apaixonado por ela. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho